Beneficiários do Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal tem até o dia 19 de setembro para fazer a atualização dos dados. Quem estiver há mais de dois anos sem esta atualização pode ter benefícios bloqueados, como o pagamento do Bolsa Família. Veja na reportagem de Leonardo Meira. Carteira de identidade, certidão de nascimento, comprovantes de residência e de matrícula escolar. Dona Maria levou vários documentos ao Centro de Referência de Assistência Social Jabaquara, na zona sul da capital paulista. Manter o cadastro em dia é fundamental para garantir o benefício do Bolsa Família. Recebo há um ano e pouco, recebo. Minha filha está na escola, aí eu preencho o bilhete único dela e o resto pago água. Quem não fizer a atualização cadastral até o dia 19 de setembro pode ter o benefício bloqueado. A família não é desligada do programa, mas fica impedida de sacar o dinheiro até que procure o Centro de Referência de Assistência Social e atualize as informações. Quem deixou de procurar o setor responsável para confirmar os dados nos últimos dois anos precisa conferir se o cadastro está de acordo com a situação atual. É importante a atualização desse cadastro porque o Cadastro Único tem informações que subsidiam 18 programas federais, programas sociais só no nível federal e também para que as pessoas mantenham o recebimento do Bolsa Família caso ainda estejam dentro das regras de atendimento do programa.